Oi gente, tudo bem? Espero que sim. No vídeo de hoje eu venho mostrar pra vocês o que eu comprei. Eu comprei no mês passado, logo no lançamento, mas eu acho que eu me lembro agora, eu não mostrei pra vocês aqui no YouTube. Eu mostrei lá no meu Instagram, lá no meu Instagram eu mostro as coisas primeiro, né? Então se você não me segue, eu vou deixar aqui o meu arroba no Instagram pra você me seguir por lá, porque lá eu sempre vou postando as novidades. Então, hoje eu vou mostrar aqui, dar minha opinião, né? Como se fosse uma resenha, né? Mas na verdade é as minhas impressões, tá gente? Porque como vocês sabem, eu não sou profissional da área, eu falo apenas o que eu acho, o que eu sinto da fragrância. E o assunto aqui do nosso vídeo é o novo perfume da linha Lili, da O Boticário. Eles lançaram antes do Dia das Mães, é o Lili Absolu, e aí eu tava bem curiosa pra testar, e antes, né, de fechar aí o comércio e todo, eu consegui uma amostrinha. Então eu testei, né, umas três, quatro vezes pela amostra, e aí eu vi que realmente eu tinha gostado. E aí resolvi encomendar. Minha revendedora, que vem de Natura, que vem de Eudora, né? Ela também vem de Boticário, então eu consegui comprar, né, com ela. Eu gostei tanto desse lançamento, que eu comprei mais itens. Eles lançaram o creme acetinado, o perfume, lançaram também o creme para as mãos, batom. E também tem um outro perfume, assim, como se fosse perfume de bolsa. Pelo que eu entendi, é pra você levar na bolsa e ir reaplicando, né? Mas esse aí eu não comprei, eu comprei o creme de mãos. Eu já vou mostrando aqui pra vocês, né? Veio com 50 gramas. E aí eu comprei também o batom. Daqui a pouco eu mostro pra vocês a cor, tudo certinho. Aí eu comprei o perfume e comprei o creme. Vou começar com o batom, tá? Veio nessa caixinha aqui. Geralmente eu não compro batons, assim, que eles lançam junto com fragrância, né? Porque são batons, assim, que eu não... Sei lá, eu acho que não fica bom, assim, no tom de pele, né? Na minha boca. Mas desse aqui, gente, eu gostei muito. Eu acho que combinou, assim, comigo, né? A embalagem do batom é super fofinha. Eu achei bem linda, assim, bem chique, né? O batom de presença, né, gente? Aquele que você pega da bolsa, assim, ó. E fala, nossa, que batom lindo. Ah, brincadeira, tá, gente? Eles dizem que essa pedrinha aqui é de Swarovski. E aí aqui vem escrito Make B, né? Que o batom é da linha Make B. Lily. E o batom, ele é lindo. A bala dele veio toda... É, toda desenhada, assim, ó. Decorada, tá vendo? Aí eu vou fazer um suor disso aqui. É um batom cremoso, tá? Mas ele pigmenta muito. E mesmo sendo cremoso, ele dura bem, tá? Nos lábios. Inclusive, é o que eu estou usando, gente. É assim que fica, né? No meu... Assim, no meu tom de pele, né? Na minha boca. Eu achei que combina bem, né? E ele é bem gostoso, bem fácil de aplicar. Aí eu comprei o creme para as mãos. Eu achei que hidrata bastante, tá, gente? Ainda mais agora que a gente está passando álcool toda hora. Isso está ressecando demais nas minhas mãos. Eu tenho usado bastante. E eu achei que isso aqui hidrata bem. Além do perfume, né? Do cheirinho. Da fragrância. Bem gostoso, gente. Hidrata bem as mãos. E logo seca, sabe? Não fica pegajoso. Aí tem o creme acetinado. A caixa dele é assim. Esse tom aqui de nude também, né? Vou mostrar aqui a embalagem para vocês. O creme acetinado, gente, tem a mesma fragrância do perfume, tá? Eu vou deixar o perfume por último. Para a gente conversar melhor, né? Sobre a fragrância. Mas eu já adianto que é a mesma fragrância do perfume. E ele hidrata muito bem. Ele é naquele estilo de acetinados aí do Boticário. Ele tem essa textura aqui. Ó, é uma textura firme, né? Que não cai do pote. Eu achei que além de hidratar, ele deixa a sua pele super perfumada, né? Por mais tempo. Como os acetinados mesmo, né? Do Boticário. E dura muitas e muitas horas na minha pele, gente. E é aquela sensação de pele hidratada, aveludada. A hidratação dele vai durando até você tomar banho. Porque na hora que você toma banho, você sente ele derretendo da sua pele, né? E é maravilhoso, gente. Eu amo os acetinados do Boticário. É a minha marca preferida para acetinado, né? E comprei o perfume que veio nessa caixinha. Ele vem com 75ml. Da linha Lily, eu tenho o My Lily. Que é aquele verdinho. E agora eu tenho esse daqui, né? O Lily Absolut. E eu já posso adiantar para vocês que esse aqui é o meu favorito. Eu não tenho os outros, mas eu conheço, né? Eu já testei várias e várias vezes nas lojas. E sem dúvida alguma, esse daqui é o meu favorito. O frasco, gente, é como o frasco de todos da linha Lily, né? É assim. Parece um sabonete, né, gente? Formato assim de um sabonetinho. E aí ele é todo cromado, né? Com esses detalhes aqui cromado. Aí no borrifador, veio essa travinha aqui com essa florzinha, né? E aí você tira assim, ó. E aí tá pronto pra borrifar, né? É assim que funciona, né? Ele não tem a tampa. Ele tem apenas a travinha aqui. Bom, eu vou passar um pouquinho aqui. Porque hoje eu só tô com o creme acetinado. Bom, o borrifador dele eu gostei bastante. É daquele que espalha bem. Ai, muito gostoso. Eu consultei o site pra Grântica. E aí eu vi que lá as notas de topo é jasmin, manga e pimenta rosa. E as notas de coração são lírio, flor de laranjeira, jasmin, sambaque e o ilang-ilang. E já as notas de fundo é o almiscar, o sândalo e baunilha. Eu achei o Lírio Absolut diferente dos outros da linha, tá? Ele tem sim aquele DNA do Lírio tradicional. Eu consigo perceber ali. Acho que também, né? Porque tem lírio, né? Porque a linha Lírio tem lírio, né, gente? Eu consigo sentir ali um DNA do tradicional. Mas ele é diferente. E eu gostei muito mais desse aqui. Porque ele é adocicado, tá? Não chega a ser um doce gourmand. Não é, tá? Aquele que te remete à comida, né? A um doce, alguma coisa assim. Não é. Mas ele é sim um floral adocicado. Essa é, acho que a principal diferença que eu sinto, né? Entre os dois. O Lírio Absolut é um floral branco, luminoso. Eu achei ele bem alegre. E eu achei também versátil, tá? Ele é um perfume elegante. Mas eu consigo sim usar no meu dia a dia, né? Eu não usaria somente para festas. Eu usaria no dia a dia, encontros. Ou, sei lá, numa tardinha de shopping. Num almoço, num jantar, sabe? Eu achei ele versátil. Testei ele nesse clima agora de outono, né, gente? Então, eu acho que no verão tem que dar uma dosada nas borrefadas. Porque ele é intenso sim, tá? Ele é um floral intenso. Ele fixou muito bem na minha pele. Junto com o creme, então, ficou o dia inteiro. E sem o creme, ele dura, sei lá, por volta de oito horas, mais ou menos, tá? Pra mim, quanto fixação, está super ok. Super aprovada. Floral branco intenso. Mas, ao mesmo tempo, ele é luminoso. E ele é alegre. E tem um cheiro muito chique, né? Muito sofisticado. Muito elegante. Tem ali aquelas nuances frutadas, né? E aí vem todo esse buquê floral. E vem a baunilha envolvendo aí todas essas notas. Eu achei que ficou super aconchegante na pele. Embora ele tenha o nome Lily Absolu, eu acho que muita gente pensou que ele seria um perfume de alta projeção. Que seria, tipo, uma bombinha pra exalar, né, por horas e tal. Na minha pele, não, não ficou assim. Ele me deixou perfumada por muitas horas, sim, tá? Ele tem uma ótima fixação. Mas não é aquele perfume bombástico, né? Não é aquele perfume que exala e que todo mundo vai sentir, não. Ele te deixa cheirosa. Quem chegar perto de você vai sentir. Mas ele não é um perfume que vai exalar horrores, projetar horrores. Você sente que as notas são sofisticadas, bem trabalhadas. Essa linha Lily, ela é uma linha mais cara da O Boticário, né? Se não me engano, os perfumes da linha Lily custam 220 reais. A gente quer, sim, mais qualidade, né? Tanto nas notas, quanto também na duração do perfume. E eu acho que o Lily Absolu cumpriu tudo isso. Tem uma boa fixação, uma ótima qualidade. E é isso, gente. Eu estava devendo essa resenha, né? Várias meninas estavam pedindo lá no Instagram. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você já usou, se você já experimentou, deixa aqui nos comentários pra gente saber a opinião de vocês também. Porque perfume varia, né? Conforme a pele de cada um. Em uns fixam muito, em outros não fixam nada. Uns amam, outros odeiam. Mas deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o meu like. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal pra ficar por dentro de todas as novidades. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!